Música Iniciamos o nosso espaço de gastronomia com um prato dedicado à Sónia Araújo e à sua costela transmontana. Pois é, temos um cozido. Temos um cozido à transmontana e este cozido vai ter de aguardar só alguns instantes para falar. De fins de semana gastronómicos do Norte e estes fins de semana também a comemorarem uma data redonda e importante. Connosco está a Isabel Casca, a diretora de Operações de Turismo do Porto. Muito obrigado. Obrigada. São tantos restaurantes, é tanta gente já envolvida. Dá-me a impressão que o Turismo do Porto, nos seus melhores sonhos, no início do projeto, nunca lhe passava pela cabeça que tivesse tanto sucesso. É verdade, Sónia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigada pelo convite. De facto, este é um projeto que entra no décimo ano. É um número redondo, sem dúvida nenhuma. Mas é um número importante também, não é? Mas é um número importante. Décimo ano e mais de mil restaurantes. De facto, para nós, quando iniciamos o projeto, não era expectável chegar a este número de restaurantes. Nós temos mil restaurantes, temos 77 municípios envolvidos, temos uma época sazonal que vai desde novembro até maio, de 26 fins de semana, a promover a gastronomia portuguesa. E temos aqui também envolvidos mais de 500 restaurantes, mais de 200 quintas gastronómicas. E por isso é, já hoje, um mega projeto na região. E é acarinhado por todos, porque se não fosse acarinhado por todos, nós não teríamos estes números. Não teria sucesso, de certeza. E o grande sucesso é que os restaurantes, todos os anos, voltam a aderir. Por isso, eles têm retorno com o projeto. O cliente, em que é que beneficia a existência destes fins de semana? O cliente beneficia do facto de conseguir ter acesso a um prato que é um prato endógeno, com produtos endógenos, como temos aqui o caso de chaves, em que o Cozida à Transmontana tem uma característica que não tem outra carne, senão carnes de porco, mas o chefe estará aí para explicar. Vou depois explicar. Que é diferente dos outros cozidos, é portuguesa. E por tal, o cliente pode beneficiar de desconto nos hotéis, tem a possibilidade de ter um programa de animação no município adequado a este prato endógeno. Neste caso, temos a Feira de Sabores de Chaves e, por tal, será o programa de animação que o município de Chaves organiza para este fim de semana. Claro que este fim de semana temos Chaves, mas estamos numa época em que... Há várias feiras. Há várias feiras, principalmente em Trás-os-Montes, Vinhais, Boticas, Montalegue, Braga, Bragança, desculpe, Chaves, Bragança, e por isso há imensas feiras em Trás-os-Montes. Por outro lado, estes fins de semana, saindo agora de Trás-os-Montes, porque nós temos uma região muito grande, com 86 municípios, eu destacaria uma época muito importante, que é a época da Lampreia do Sável. E por isso, nós não em Trás-os-Montes, que aí não iremos encontrar de certeza absoluta, mas toda a costa do Minho, com o Rio Minho e o Rio Douro, por isso existe aqui um conjunto de municípios que apresentam estes fins de semana, agora em Fevereiro, que é uma época excelente para a Lampreia e Sável. Esta agenda está disponível para quem recorrer a qualquer posto de turismo da região Norte de Portugal, Porto e Norte, não é? Sim. Os fins de semana gastronómicos estão disponíveis no nosso site da internet em formato digital, e estão em todas as lojas interativas de turismo, bem como nos restaurantes aderentes, por isso terão acesso. Este, só dá-vos uma nota, é que esta brochura não termina em Maio, porque ela tem as receitas, e por isso poderá ficar nas nossas casas, para aprender aquilo que o chefe hoje nos vai ensinar. Então vamos aprender. Vamos aprender. Vamos aprender. Bom dia para toda a gente. Bom dia. Este cozido tem diferente, que é, portanto, é as carnes transmontanas. Aqui as carnes da região, o frio, que vocês por aqui não notam tanto, nós lá não notamos. Ah, também notamos, não é? Mas olha que o frio transmontano é bravo, é bravo. E será por aí também, depois, a lenha com que se afuma as carnes, a lenha de carvalho, o urso, será por aí. E depois os legumes também são nossos, das nossas épocas, que aproveitamos, colhemos, e trazemos depois, e cozinhamos, e apresentamos na... Claro, trouxe um belo cabalho representativo de Chaves. E claro, o pastel de Chaves também está ali representado. Temos lista de ingredientes? É isso? Temos? Eu juro que sim. Então vamos lá passar, para que possa fazer o verdadeiro cozido transmontano em sua casa. Mas tem que ir atrás dos montes pescados, é engraçado. Tem que ir lá, tem que ir lá provar. Primeiro vai provar e ver como é que se faz, e depois é que faz em casa. Um quilo de batata branca, meio quilo de cenoura, uma couve penca de Chaves, lá está, tem que ir a Chaves, calma. Duas rabas, que é? Raba é este, portanto, aqui nós trouxemos o navo, porque a raba, portanto, tanto podemos utilizar a raba. É da família do navo, não é? É a mesma família. A beça. Eu sei o que é ficar de beça. A beça está aqui, eu, portanto, nós lá chamamos... É uma parte do porco. O focinho do porco. É uma parte do focinho. A parte do focinho do porco. 5 gramas de ossos da sué. Sim, o osso da sué é parte da vértebra do porco, deslaçada. Entre o costo salgado. E entre o costo salgado. E esta parte também. Muito bem. Vamos precisar ainda, obviamente, que não ficamos por aqui. Há muito mais. Temos que ouvir bem, Sónia. Orelheira salgada, um salpicão, uma linguiça, uma bocheira, um chouriço de cabaça e uma sangueira. Vejam só a diversidade de enchidos que constam deste cozido. Para três dias, portanto. Vai tudo para dentro da panela. E então aqui? Pronto, aqui já temos um caldo. Já a ferver. Aqui primeiro o caldo já de ter cozido as carnes? Sim, este caldo vai ser para cozermos as carnes. Em que depois vamos retirar um pouco desta água para cozermos os legumes. É toda a diferença, não é? Vai fazer aí a diferença, porque realmente aquelas carnes vão transmitir sabores e gorduras boas para que depois nós possamos cozinhar os legumes e ficarmos com o sabor todo. Com o sabor da carne. Com o sabor da carne, sim senhora. Quanto tempo fica a cozinha? Bem, este prato é um prato que tem que se cozinhar... Com tempo. Com tempo ou com ante dia, porque estas carnes devem ser cozinhadas... Nós falarmos num focinho, ou a orelha, uma coisa que demora bastante tempo a cozer. Portanto, isto demora sempre duas horas no mínimo a cozer. Claro que depois os enchidos... Demora quanto tempo? Ah, e a comer pode-se durar mais duas horas também, porque com calma, com bons vinhos... É preciso tempo, é preciso tempo. Apreciar ali a nossa zona toda e, portanto, com o tempo também pode-se aproveitar as duas horas ao mesmo tempo. Já sabe então, acompanhar é a batata, é o nabo, a cenoura, a penca... Um arrozinho branco também servem ou não é tradição? Não serve, não é tradição. Não é tradição. No cozido da transmutana, são mesmo estes os ingredientes que acompanham. Sua golosia, já queres o arroz. Vamos lá ver, vamos lá pôr então a cozer? Pronto, muito bem, vamos então pôr aqui a cozer... O arroz vai bem com tudo. Portanto, isto é uma fácil confecção, portanto, o que é que leva mais tempo nesta situação toda é realmente escolher os bons produtos, conseguirmos encontrar os bons produtos. Portanto, eu vou então... Estes produtos já foram lavados. Isto é uma orelha fumada, salgada e depois fumada. Tocinho também fumado e salgado, ou barriga. Claro. O tal, o beijo ou o socinho. Pergunto, águas têm alguma erva tempero ou nada? Não tem nada, portanto, ele não vai ficar só com... tem um bocadinho de alho, para lhe dar sabor, mas mais nada. Todo o resto dos temperos vai ser transmitido através das carnes... Esses aromas depois misturam-se, não confundem-se. Provavelmente, depois já nem vai pôr sal... Não, não vou pôr sal nenhum, nem mais. Não fica bem salgada, fica porque ela também, entretanto... Fica que é bem. Fica que é bem, fica bom. Está bem? Portanto, estes produtos irão agora entrar. Vamos pôr também o osso de açuar. Claro. Se dá-lhe um gosto... Nem mais. E agora, esperamos um bocadinho e, entretanto, depois vão entrando... Colocamos também o salpicão, que é uma carne mais dura, demora mais tempo a cozer também. Pronto. E já houve um burburinho na sala, não é? É o aeroba! A medida que a carne entrando está, já está... Ai, que cheirinho! E quanto sai? Quanto sai também? Pronto, muito bem. Olha, nós estamos aqui, então, estou cá pela escola, porque eu represento à escola profissional de Chaves. Quantos alunos é que estão... Olha, na escola estão 270 alunos. Uma cerca de 270 alunos, temos vários cursos, temos os cursos de hotelaria, cozinha... Devem ser aqueles mais concorridos agora, não é? São, são os mais concorridos, mas também temos outros cursos que funcionam muito bem, desde economia, eletrónica, marketing... Compronhe, estamos dois alunos que estão aqui a olhar para si. Também. Por que é que vê Deus? Vieram connosco a ajudar, vieram ajudar também. Bom dia, bom dia. E como são necessários profissionais devidamente qualificados para o número crescente de turistas que recebemos em Portugal, não apenas no Porto e em Lisboa, que é muito aquilo que tem sobressaído nas notícias. Nós vamos continuar. Pode ir continuar. Pronto, então vou em lugar também aqui a bocheira. Há também a necessidade de criar bons profissionais para acolher tanto turista, não é? Sim, é fundamental. É fundamental termos bons profissionais em todos os equipamentos que fazem parte do turismo. A restauração, a hotelaria, as empresas de animação, os museus, todos esses... Ouvimos os empresários a reclamar que não têm profissionais suficientes, não é? Não têm, qualificados. Ou qualificados. Ou qualificados para, não é? De facto, as escolas profissionais, os politécnicos, as escolas de hotelaria têm feito um trabalho brilhante nesse aspecto. E nós partimos de um ponto que era chamado ponto zero, praticamente, não é? Por isso, há aqui um percurso a fazer para conseguir qualificar o número de profissionais suficientes para, neste momento, conseguir dar resposta ao crescimento que está a haver de turismo. São grandes, estão exponenciais, não é? Vai demorar algum tempo, não é? Não podemos estar à espera de formar profissionais como se de um puré de batata instantâneo se tratasse. Não é assim, não é assim. Não é a mesma coisa. Chef, a escola também trata de arranjar estágios para os seus formantes? Sim, a escola faz a entrega de, portanto, escolhemos os estágios, aqueles que nós achamos onde eles se enquadram melhor, para depois eles evoluírem com as técnicas que nós lhes ensinamos e eles com o dia-a-dia que depois... Sim, o nível de empregabilidade vai ser imenso. Felizmente, eles depois têm que se fazer à vida também. E têm que realmente conseguir fazer com que as coisas lhes escorra bem. Muito bem. Tem corrido bem a vida para estes dois alunos? Tem, eles estão no terceiro ano, estes dois alunos estão no terceiro ano. Temos mais 22 lá na escola. Certeza absoluta a assistir neste momento. Comprimentos para todos. Para a escola profissional de Chaves. Pronto, e temos também mais duas turmas, uma no primeiro ano e uma no terceiro ano. Sabes que uma das cadeiras é como fazer o parceiro de Chaves. Também se aprende lá. Também se aprende, também se aprende. Mas o parceiro de Chaves agora tem uma diminuição de origem. Eu sei, e ainda bem, e ainda bem. Já toda a gente pode fazer. Podemos indicar como é que ele é feito, mas depois só alguns aqui o podem produzir. Sim, sim, ainda bem que é assim. Pronto, aproveitando também para dizer que estamos cá em representação da Câmara, representar os restaurantes da cidade, espero que os consiga representar. Sim, é claro. Vamos então colocar aqui, já temos aqui o caldo, as colvinhas. Nesse caldo também só tem água e um bocadinho de alho. Este caldo é o caldo onde estão a cozer e eu vou fazer a adição, para vocês verem. Vai fazer a magia da televisão. Não, vou adicionar mesmo o tal caldo para colocar aqui, a colocar a cozer esta situação. Mas digam uma coisa aos nossos telespectadores, porque aqueles que estão interessados, que querem saber, colocou numa água que já era o caldo. Não, coloquei numa água simples. E depois é que adicionou o caldo. Depois adicionei aqui, portanto, aqui no tacho estava água, pura e simplesmente, adicionamos as carnes e os gichitos. Com o tal calcinha dado, sim. E eles vão fermer e depois dessa situação surge, já sai um caldo, que é o que temos aqui, onde vamos depois cozer os bocadinhos. Muito bem. Para também dizer que na escola, em Chaves, neste momento, quem quiser e devem, aproveito para vos convidar a irem lá provar estes prantos. Temos 40 restaurantes a participar com esta emmenta, que é o pastel de Chaves, o cozido à transmontana e a rebanada, com mel. 40 restaurantes, 3 hotéis, portanto, têm ali uma diversidade de... De oferta. De oferta muito grande para vocês poderem provar essas coisas. Jéve, Vítor, vou relembrar lá para casa que estas carnes têm que cozer pelo menos 2 horas. Sim, sim, no mínimo 2 horas, sim. Um ano que mora mais do que outros e, portanto, no mínimo 2 horas. Vamos para próximo do resultado final, porque nós já não temos mais tempo. Vamos aqui já ver aqui o resultado final. Estão de uns ter umas horas, mas não temos. Só para terminarmos aí. Ele já está ali empratado e costuma-se servir o modo a água de cozer à parte. No momento, se dão licença, sem colocar, regar com um pouco da água da cozedura. E essa erva aromática é apenas para embolsar? É embolsar, mas também a erva aromática é nossa, é o alecrim. Sim. Está bem? E depois... Dá mais um saborzinho. Nem mais. E depois, então, no prato, regar com um fiozinho de azeite também nosso, transmontano. Isto é muito transmontante. Está bem. Regar com o azeite. E depois, a acompanhar, um bom vinho tinto, doc, de região transmontes. Está bem? Está lá. E com isto presenciávamos então a vossa... Três dias. Três dias. Muito obrigada. Muito obrigada. São feitos de semana. São feitos de semana. São feitos de semana. São feitos de semana. São feitos de semana até a maio na zona do Porto e em Norte de Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada.